Mais um aí galera pro canal É isso aí galera, a primeira do dia aí ó, carabina PCP, só o ouro, quem gostar aí se inscreve no canal galera, deixa o like, vou dar uma subida aqui pra frente aqui, passar ali ó, rodando aqui embaixo aqui, e se der mais alguma coisa, Eu volto aí e mostro pra vocês, valeu galera Tchau 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 O lugar topo aqui galera Tchau